E aí camarada, tem certeza que o alemão botar um bigode e tá com a rajada de lançamento? Falou de GGD, mas o lançamento não tem jeito Hit make da maré tem outros alemão, anota! É o bicho Plantado na bocada, com meu aca de laca, pinheiro é a gente Sobendo a porra louca, balada a noite toda, bloco o caçador de CV Trope é terceiro até o fim, mano o astro é o terror do LIM Treinado a todo instante, bandido e traficante, alemão tenta a sorte aqui Nova por comitino, saudade dos amigos que na favela vai fazer Do Zé Pio camuflado, Natan vai ser vingado, caralho lembrei de você Não consigo acreditar, que se partiu da missão Camiseta era braço, liberdade privada, voltar logo pro favelão Mó saudade de Fung e do HB, bom de Pichote, menor trajadinho Cinco mil, mó saudade de você, até agora eu não acredito Por quê? Por quê? Liberdade achou na alta, na favela faz falta, droguia e bamando pra gã Menorna de um soldado, eu amparo e o zangarado faz falta na constelação A liberdade vai chegar, tá presente o mano, o gordão Vai botar logo, logo, juiz bate o martelo, pros soldado da facção Mó saudade de Fung e do HB, bom de Pichote, menor trajadinho Cinco mil, mó saudade de você, até agora eu não acredito Por quê? Por quê? Por quê?